Bom dia, bom dia, bom dia, paz gloriosa do Senhor Jesus. Vamos ouvir aqui uma pequena reflexão vinda diretamente do céu. Se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 ou 21. Vamos ver o que o nosso Deus diz. Então Jó se levantou e rascou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e o adorou. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, palavra gloriosa. Isso diz tudo, amada igreja. Nada temos ao nascer, nada temos a partir deste mundo. Tudo é empresto do nosso Deus, o nosso doador da nossa vida, amada igreja. Tudo foi dado por empresto. A nossa casa, nosso carro, nossa firma, nossa profissão, a nossa vida, o nosso dinheiro e os nossos filhos. Herança do Senhor. Deus nos deu para nos ensinar a povoar o mundo, fazendo dele profeta, discípulo, obreiro, pregador do evangelho. Não levaremos nada, porque não trouxemos nada para este mundo, porque nada trazemos, trazido para este mundo. Nem coisa alguma poderemos levar dele, tendo sustento. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e o 8. Nada trouxemos nada trouxemos, nada levaremos. Na vida tudo é puro e empresto, amada igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Amado, aquele que ainda se apega aos seus tesouros, terrenos, e não se dispõe fielmente daquilo que foi emprestado por Deus, perderão o tesouro celestial, perderão a sua vida eterna. Tudo pertence a Deus, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é do grande eu sou. Salmo 24, versículo 1. Oh, aleluia! Tudo pertence a Deus. Eu sei que esse seu nome está no seu documento, na sua propriedade, do seu carro, da sua casa que você construiu, da sua escritura, está no seu nome. Sei que você comprou o seu carro, construiu a sua casa. Tenho muito orgulho por isso, está tudo no seu nome. Não há nada de errado nisso, nada de errado em ter um bom carro, em ter uma boa casa. O problema surge quando os bens nos possuem, quando o carro nos dirige. Esse é que é o problema. Mas quando você compreende que tudo que tem é bom empréstimo, fica mais preparado. Quando o nosso doador pedir tudo de volta, aleluia! Quando o nosso dono pedir de volta, aleluia! Temos tudo no nosso Salvador. Quando nós chamamos dele, quando ele tem tudo de nós, todos nós temos algo para entregar ao nosso Salvador. Você deve entregar a ele o que ele está pedindo, oh, aleluia! De você, o seu tempo, o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso talento e o nosso tesouro. Aleluia! Provado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja do Senhor Jesus, nada nós temos, aleluia! Glorificado é o nome santo do Senhor. A sua palavra de Lucas 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e que tu tens preparado quem será, oh, aleluia! Toda indagação acerca da nossa conduta, em qualquer aspecto da nossa vida, deve ser qual é a vontade de Deus para mim, para você, neste assunto. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amada igreja comum, nós não temos nada, tudo é emprestado do Senhor. Vamos buscar mais as coisas celestiais, as coisas divinas de Deus. Amém? Não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a taça e o ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem nem corrói, onde o ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, capítulo 6, versículo 19 e o 21. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, é muito bem, quando nós escutamos e praticamos tudo o que o nosso doador nos manda fazer, porque nada temos. Um dia vamos prestar conta com ele, não é verdade? Porque tudo que nós temos é emprestado, então vamos buscar mais as coisas celestiais, divinas. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês que vão ouvir. Fique na gloriosa Pai do Senhor Jesus. Um bote recheado com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém?